Então vambora Ih, essa fase é meio chatinha Ela é bem chatinha O mini jacaré aqui Essa fase é o seguinte Enquanto a sua luz estiver verde, você não pode passar Tendo esse cara aí como companheiro Você tem que desligar esse troço E passar o mais rápido possível Ai, eu odeio essa fase Pelo menos peguei uma letra Ai Ai Caramba Que cagada que eu fui fazer Peraí Com pressa não se resolve nada Ih, rapaz Isso aqui é com o Did Peraí Como é que... Peraí Como é que eu vou pegar essa... Ai, quase Aí Boa Beleza Deixa eu ver É aqui? Caraca, que sorte Eu nunca fiz isso Pensei 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 Uma primeira vez Eu sei Pronto Ele está para cá não, né? Não Tá Tá Então sai Mano do céu Que sorte Sai, dentuço Tem três Não, 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 não Eu pulei Toma Pra cima de Moá Sai daqui Rapaz Peraí Só me livrar dele Pronto Caraca Caraca Vamos lá Já Opa Pronto Deu certo O N está aqui Então estou seguindo no caminho correto Toma Pronto E agora? Caramba Ih, me ferrei Eu me ferrei Eu me ferrei Caramba 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 Já era Passei Mas será que constou? Pega aí Acho que não constou não Acho que eu tinha que ter esperado Ai Não, 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 não Foi Peraí Deixa Deixa constar Pronto Agora sim Vambora Acho que aquela hora Acho que não ia constar não Caramba